Elisa, como ficou a citação do preço do algodão em Mato Grosso? Bom, na última semana a gente teve uma leve queda e isso é reflexo da oferta e demanda. No mercado interno a gente está vivendo uma situação de estoques apertados, as últimas compras foram justamente para as indústrias brasileiras, que estavam se reabastecendo para a próxima coleção, porém no mercado internacional os preços estão mais devagar, está entre R$ 80,00 e R$ 90,00 por libra peso e sem muita motivação para aumento, porque os estoques mundiais são os mais altos dos últimos anos, 19 milhões de toneladas para a safra 13,14 e isso indica uma pressão sobre os preços. Então se o nosso mercado interno continuar, se ele se fortalecer, os preços na entre safra podem sim ficar firmes e passar a barreira dos R$ 70,00. Ao contrário, se isso não ocorrer, se as indústrias segurarem, comprarem lotes pequenos, os preços vão ficar aí na casa dos R$ 65,00, no máximo R$ 69,00 por arroba. Isso é no mercado interno, né? E no externo, tem alguma previsão de alta? Bom, no mercado internacional os estoques estão pressionados, então a gente não tem perspectiva de grandes altas para o próximo ciclo. Provavelmente vai ficar aí na casa dos R$ 80,00 aos R$ 90,00 por libra peso. Encerrada então a colheita do algodão, a preocupação agora é com a exportação. Qual é o desempenho que teve nos últimos meses? Bom, a gente ainda não atingiu o nosso pico de exportação esse ano, provavelmente vai ser o mês de setembro, esse mês que nós vamos exportar mais algodão em pluma. No acumulado do ano, Mato Grosso já exportou 183 mil toneladas, esse valor é inferior ao ano passado, e claro, porque a gente teve uma produção menor esse ano, e os nossos compradores mudaram um pouco. Dos destinos, a Indonésia foi o principal comprador, com 25% das compras, enquanto a China ficou só em terceiro lugar, ficou aí com 15% das compras de Mato Grosso. Ano passado a China tinha um share muito maior aí, era praticamente o dobro, era 30%, então isso demonstra que os nossos compradores, eles tendem a mudar e ir para lugares onde os estoques de algodão estão menores. Como a China está com um estoque muito grande, provavelmente ela não compre tanto esse ano. Então, vamos lá.